E aí tripa, quebra pivete Em paz me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança Eu olhei pro céu E ovacionei Jesus pela sua bondade Que Deus é fiel Sempre livrando dos caminhos da maldade A sua direita olhe mil cairão A sua esquerda olhe dez mil também Tudo irá desmoronar, mas você não Porque Deus está contigo, aleluia, amém É hora de glorificar Levante as mãos E agradeça a Deus por mais um dia estar vivo na terra do Pai Só gratidão Minha oração vem em forma de adoração É hora de glorificar Levante as mãos E agradeça a Deus por mais um dia estar vivo na terra do Pai Só gratidão Minha oração vem em forma de adoração Eu olhei pro céu E ovacionei Jesus pela sua bondade Que Deus é fiel Sempre livrando dos caminhos da maldade A sua direita olhe mil cairão A sua esquerda olhe dez mil também Tudo irá desmoronar, mas você não Porque Deus está contigo, aleluia, amém É hora de glorificar Levante as mãos E agradeça a Deus por mais um dia estar vivo na terra do Pai Só gratidão Minha oração vem em forma de adoração É hora de glorificar Levante as mãos E agradeça a Deus por mais um dia estar vivo na terra do Pai Só gratidão Minha oração vem em forma de adoração